Interessante, duas espécies de bobofilo, enraizando, germinaram praticamente juntas, é muito interessante que provavelmente eles compartilham do mesmo tipo de fungo micorrhíseo. Bastante para esses galhos a fora. Aqui novamente as duas espécies de bobofilo germinaram juntas. A gente vai um pouquinho ali, mais adiante, de novo esse padrão. Olha o tamanho do cacho, que interessante. Mais duas espécies de bobofilo novamente. Para emitir uma brotação, ela consome várias folhas velhas. Mesmo assim o broto foi menor, então a demanda de nutrientes não foi completamente atendida para o seu pleno desenvolvimento. Uma terceira espécie de bobofilo ali em cima. Interessante essa transição de cerrado para mata. Um ziropeto. Essa aqui já é a quarta espécie de bobofilo do dia. Não me recordo agora qual a espécie, mas é bem mais rara por aqui. Olha, só dois indivíduos dessa espécie a gente observou hoje, dentre centenas das outras espécies. e depois de ali em cima, então começamos com essa espécie. A estátua para retirar o acabamento da espectácia de bobofilo do momento.